Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para mim pessoalmente. Daqui a pouco eu revelo quem ela é. Ela é muito parecida com a minha esposa, tão bonita quanto. Daqui a pouco eu mostro quem é essa pessoa, mas antes deixa eu ir para a central de semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Pastor Ronaldo? Tudo bem, André. Pastor Ronaldo, Boas Novas está aí. O Pastor Ronaldo apareceu agora. Boas Novas está com todo mundo pela internet, em alguns países de fala portuguesa. A nossa convidada de hoje mora num local que a Boas Novas ainda não chegou, até porque a nossa programação é em português. onde ela está, fala-se em dialetos e parece que francês também, num país chamado Djibouti. Você já ouviu falar de Djibouti? Acho que já, já. Nunca, nunca ouviu. É, esses trabalhos aí de divulgação, de missão aí. Usa muito, é, vai muito para esse local. Ela vai falar um pouco sobre essa experiência, mas é muito bom falar que a Boas Novas é uma grande missionária também no Brasil. Existem muitos povos e muitas pessoas que precisam ser alcançadas, Pastor Ronaldo, no Brasil. E a Boas Novas tem uma cobertura muito vasta e só chegamos lá pela contribuição dos nossos semeadores. É verdade, André. Esses semeadores que a gente costuma sempre dizer que são missionários também, né? Alguns não vão, não estão pessoalmente, fisicamente, como é o caso da nossa convidada hoje, como você está falando, mas estão podendo ofertar, contribuir, mobilizar para que a Boas Novas continue alcançando muitas vidas. Assim como a gente só quer, só tem a agradecer, André, aqui a Rosa Maria Firmino, que é, se tornou semeadora com 50 reais, uma contribuição ali mensal, né? Onde, com certeza, tem muita fé, tem muita liberalidade disso e até mesmo sacrifício, né, André? Algumas pessoas nesse momento que o Brasil tem passado, a gente sabe que tem sido sacrifício que elas têm feito para estar semeando mensalmente, sendo fiéis nessa contribuição. A irmã Márcia Regina Genaro também, que é aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, semeando também na Boas Novas. Às vezes, perde o vencimento lá do boleto do seu carnê, aí ela liga para poder ofertar de outra forma. Então, a gente fica vendo o empenho das pessoas e ainda pedindo oração. Às vezes, está passando por um problema, André, familiar, financeiro. Eu acho interessante isso, André. As pessoas pedindo, pastor, ora por mim e tal, mas, ó, minha contribuição está em dia, está fiel aí com vocês, né? Então, é muito bom saber que esse espírito missionário tem estado no coração do nosso telespectador. Então, gente, estamos aqui aguardando sua ligação, seu zap, seu e-mail, vem semear. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo, todos vocês, que mesmo, como falou o pastor Ronaldo, em momentos difíceis, se mantém fiéis, ajudando a Rede Boas Novas e essa grande missão. Eu vou para o rápido intervalo, na volta eu vou revelar quem é a nossa convidada de hoje. Fica aí, volto já já. Olha, hoje é um grande prazer mesmo, pessoal meu, receber aqui a minha cunhada, a pastora Nayara Vecna. Obrigado pela tua presença, está aqui comigo. Obrigada. Até o da irmã não é parecida, gente. A Nayara está vivendo um momento bem, bem diferente e novo na sua vida, né? Claro que a gente vai falar um pouco aqui da toda a sua trajetória, mas hoje você está morando na África. Sim, morando na África. Antes, é um desejo missionário, hoje é uma questão mais de ocupação também, né, que você está morando lá, junto com a esposa. Com certeza. Na realidade, já é um sonho bem antigo, né, de morar na África. Já faço missões na África desde 2011. E todas as vezes que eu fui para os países, né, que nós íamos fazer, realizar missões, eu sempre falava para Deus, Deus, se um dia for da tua vontade, eu quero morar aqui na África. Só que eu nunca especifiquei qual país eu gostaria de morar. E Deus acabou... Aí Deus falou, olha, vou te mandar onde precisa então. Deus acabou me levando hoje para um país onde 94% da população são muçulmanos. Uau. Então, é um trabalho completamente diferente. Hoje não é nem só questão de implantação, ainda não chegamos na fase de implantação de igrejas. Eu acho que nem tem igrejas evangélicas, não pode, não sei se pode ter, mas não tem, né, aparentemente. Olha, nós estamos lá por três meses e até hoje nós não tivemos contato ainda com nenhuma igreja. Nós não vimos nenhuma igreja evangélica, igrejas protestantes. Nós vimos uma igreja católica e eu estava até conversando com meu esposo esses dias, porque... Ah, que legal, né, de você não ser... Nós estávamos no mercado fazendo compra e nós vimos algumas freiras andando no mercado. E eu fiquei tão feliz, eu falei, meu amor, ali tem uma freira. Agora deu. Porque eu falei assim, meu Deus, como que a nossa visão muda? Tipo, ali, né, estava alguém que conhecia Jesus, que conhece a Bíblia, que conhece os ensinamentos de Jesus, que serve a Jesus, sendo que ali é um país muçulmano ao qual as pessoas nem têm noção de quem Jesus é. Uau. Então, assim, só de ver aquela freira, foi uma alegria para nós, sabe? Isso, e aí, só para você estar localizado, eu acho que provavelmente essa região onde vocês estão hoje é uma das regiões mais crentes do mundo. Sim. O Djibouti é um país muito pequeno, acho que não tem nem um milhão de habitantes. Não, são aproximadamente 900 mil. É como se fosse Barra da Tijuca e Recreio, né? É o tamanho do país, literalmente. E ela é cercada do outro lado do estreito, que é o Oriente Médio já, pelo Iêmen, mas embaixo é... Tem a Etiópia, Somália, Etiópia e Eritreia. Eritreia e Somália são os locais onde mais... Hoje, né, de estudos, da Missão Portas Abertas, eu estava até lendo, onde mais se persegue cristãos. São os locais onde mais se matam, um local mais complicado. E aqui parece também, do lado, depois é Sudão, Sudão do Sul. Sudão do Sul é o país hoje mais pobre do mundo. É uma área muito necessitada. Djibouti faz parte da janela 1040. 1040, exatamente. Como é que é viver? Assim, teve um dia até que você mandou pra gente mensagem de texto, assim, ah, fui comprar legumes. Como lá é um deserto, né? Não se planta nada. É muito caro tudo. O povo é muito necessitado e tudo é muito caro. Tudo é muito caro. 80% dos alimentos vêm de outros países. A terra lá, tudo é praticamente importado. E tudo é muito caro, porque é um país onde tem várias bases militares, não somente dos Estados Unidos, mas de outros países também. Então, eles têm uma certa estrutura pros imigrantes que moram lá, só que tudo é muito caro. Eu fui comprar dois mamões, não sei como que pronuncia, mas foi mais de 30 dólares. Dois mamões, 30 dólares eram 100 reais. 50 reais cada um. Rapaz, olha o pessoal exportando mamão pra lá daqui a pouco. Que doideira. Então, assim, não é simples, de fato, pra quem mora lá, até pra quem é de fora também, manter um estilo de vida tão caro. Tudo é muito caro, muito caro mesmo. O povo de lá em si não tem acesso. Lá se fala... A língua principal... São duas línguas principais, é o francês e o árabe. Então... E a religião muçulmana lá, como é que você vê que todo mundo é assíduo? Porque a gente tem uma ideia, e eu não sei se você teve, talvez ainda, essa experiência de cultura, mas a gente tem pra nós que, por exemplo, existem muitos cristãos ou católicos, que não são praticantes, vamos dizer assim, principalmente católicos e tudo. E a gente tem a ideia que, às vezes, nos países muçulmanos, todos são muito assíduos, são muito religiosos. É isso ou não necessariamente? Mais ou menos. Eu cheguei lá no mês do Ramadã, que é o mês mais importante para os muçulmanos. Então, assim, eu tive uma experiência bem diferente logo de cara. Eles oram cinco vezes por dia durante o mês. Nas mesquitas, o alto-falante, o dia inteiro com orações, chamando o povo para orar. Dava o horário de orar, eles podiam estar aonde fossem, no trabalho, na rua, eles paravam, você andava na rua sim, eles estavam orando. Parava o carro, saía e estava orando no meio da rua. Orando no meio da rua. Incrível, gente. Dá o horário de orar, aonde eles estão, eles param e oram. Eles são, assim, muito, muito, como que você diz, muito certos, né? É, metódicos e disciplinados. Só que eu cheguei no mês do Ramadã, que é um mês onde, tipo, é o mês que eles mais oram, que é o mês que eles jejumam todos os dias. Então, foi de cara aquela experiência. O pessoal é muito disciplinado com a gente. Sim, igual, poxa, eu não estava jejuando, então eu andava às vezes com água na mão, com comida na mão, na rua, andando na rua, a gente anda muito a pé lá. E aí, você via, assim, que eles olhavam estranho para a gente. Aí, eu falei, meu Deus, por que eles estão olhando estranho? E aí, quando nós percebemos, aí, não, vamos parar de andar com comida na rua, né? É tentação, né? Porque até no Ramadão, parece que o sol nascer até se pôr, não se... Não se... Não ingere nem água. Nada. É uma tentação andar com, né? Um pedro, um negócio na mão. Eu quero mostrar para vocês alguns trechos que a gente separa aqui na produção de administrações da Nayara. Nayara, e depois eu vou falar um pouco. A professora Nayara, ela foi levada a pastor, né? O Ministério Pastoral, muito cedo, que é uma coisa muito bonita, que eu achei, né, do Ministério do Pastoral em Boston, de acreditar em pessoas desde cedo, treiná-las, discipulá-las. E a Nayara já pregou em meio mundo, e a gente vai ver algumas ministrações ao redor do mundo aí. Veja só. Deus é Deus em sua essência. Ele veio à Terra para definir o futuro da sua geração e o futuro de todas as gerações futuras. Se você ainda não disse uma palavra de amor ao teu Deus nesta manhã, agora é a tua oportunidade. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você o adora. Diga para Ele que Ele é o teu bem maior. Vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar a ti, Jesus. E essa é uma lição que nós precisamos tomar para nós. Nós não podemos colocar obstáculos quando o objetivo é abençoar o nosso próximo. Nós não podemos colocar obstáculos quando Deus, o Espírito Santo, nos confia uma missão de ir e falar. Uau, está vendo? Já meio mundo. Eu vou fazer, eu deixei para o intervalo, muito bonito ver alguns lugares diferentes, mas já foi até a outros lugares, outros países ainda, ministrando. Eu vou para um rápido intervalo, mas vamos falar um pouco sobre essa informação, acho muito bonito, de moças jovens, que acho que o Brasil está cheio, o mundo inteiro está cheio, de gente com chamado ministerial e tudo, que quer fazer isso que você fez, pregar em países, falar de Deus, e você falar um pouco dessa história para inspirar essas moças. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Eu estou de volta com Boas Novas no ar, estou com a minha cunhada aqui, a pastora Nayara Vec, tanto ela quanto a Nayane, Nayane e Nayara, dava uma dupla isso. Dá uma dupla. Mas tem um netinho, Walter, a Nayane e o netinho. Vocês começaram muito cedo no ministério, moravam em Boston, e o pastor Oriel desde cedo, acho que talvez viam potencial em vocês. Uma das coisas que mais marca, eu converso de vez em quando com a Nayane, foi uma vez, acho que a gente chegou na casa do pastor Oriel, e acho que estava com uma fita, sua da Carol, que estava lá, esposa do pastor Marquinhos também, e vocês estavam assistindo a televisão com a ministração, ele parava a fita, ó, está errado isso aqui, ele filmava a mensagem delas e corrigia, era como se fosse uma mentoria mesmo, assim, muito próxima do pastor. A atenção que ele dava para as novas gerações, para os novos pregadores, você cresceu no ministério um pouco nesse tipo de ambiente, né? Sim, eu me sinto, assim, extremamente privilegiada pela oportunidade que eu tive, de desde nova ter alguém que acreditasse no meu ministério, eu estava assistindo na hora que estava passando os vídeos, eu me emociono, porque não é só algo que eu faço, é algo que eu sou, a obra de Deus para mim não é uma coisa que eu simplesmente faço, faz parte da minha essência, e foi algo que eu recebi isso muito do meu pastor, através dos ensinamentos dele, ele parava o tempo dele, tirou um tempo da vida dele corrida para poder me ensinar, ele não somente disse, olha, Deus tem um chamado na sua vida, ele falou, Nayara, Deus tem um chamado na sua vida, e eu vou te preparar para esse ministério. Esse discipulado que ele fez com vocês, eu falei, ele é um pastor de, assim, inúmeras igrejas, ele parava duas, três horas do dia, semanalmente, eu acho, não sei, para, olha, vamos ver a sua pregação, e sentar, vivia a pregação no vídeo, e corrigia, o carinho, assim, eu nunca, eu falei para ele, eu nunca vi um discipulado tão próximo, tão bonito, tão atencioso quanto esse, muito bonito, muito bonito o que ele fez. Não, foi, não tenho nem palavras para agradecer, como eu disse, porque realmente, fez toda a diferença na minha vida, sabe, toda essa atenção, e quando eu me converti, em casa, tipo, eu fui a primeira a me converter, depois a Nayane veio, mas a gente não tinha tanto apoio dentro de casa, para estar na igreja, então, assim, o pastor, ele sempre teve uma atenção, não sei, nós caímos na graça dele, Deus, assim, não sei explicar como que aconteceu, mas ele cuidava de nós, às vezes, nós ficávamos na oração da noite, nós tínhamos oração da igreja, durante a semana, à noite, até meia-noite. Que é uma coisa que é muito interessante, a gente falou de oração dos muçulmanos, mas a, vamos dizer assim, a disciplina também, de você, tu, Nayane, vocês cresceram, orando, olha, à noite, era de dez à meia-noite, todos os dias da semana, era oração, e durante o dia, de três às seis da tarde, todos os dias. De cinco horas, pelo menos, de oração, todos os dias, de segunda à sexta. Eu passei, eu, a Nayane, nós passamos a nossa adolescência, a nossa juventude na igreja, era neve, era chuva, era verão, enquanto muitos dos nossos amigos estavam passeando, brincando, na rua, nós estávamos na igreja. Orando, incrível. Orando, e isso não era algo forçado, porque quando nós tínhamos a opção de não estar na igreja, para fazer outras coisas, nós escolhíamos ficar na igreja. Vamos para o culto, vamos passar a madrugada na igreja, orando. Ontem, ela estava assim, conversando, vamos acordar de madrugada e orar, e ela tinha que acordar tipo seis da manhã. Meu amor, acorda cinco e meia, aí tu ora essas meia hora antes, porque eu sou de outra escola, embora eu não sou tanto de oração quanto ela. É uma coisa de vocês, vocês gostam de orar, de orar três horas. É o nosso prazer, eu tenho prazer em contar as revelações de Deus, e eu tenho prazer de ouvir Deus, e falar da palavra, e falar das coisas de Deus, faz parte de nós. Acho que também por causa desse ensinamento que nós tivemos, desde muito nova, isso faz parte de nós. Tu começou a pregar com quantos anos na hora? Eu comecei a pregar com 16 anos. Uau! E fui consagrada pastora com 17 anos. Então assim, já vai aí pra 12 anos, 13 anos de ministério. As irmãs pira aí, então assim, e uma coisa que eu acho engraçada, acho que tem muita moça, jovem, adolescente, que tem um fogo, um ardão no coração, de, poxa, Deus me chamou pra pregar, e talvez não ache espaço, não ache talvez alguém, que lhe acompanhe, como talvez você teve acompanhamento, mas eu acho muito bonito se inspirar um pouco, com 16, 17 anos, e a gente viu ali, Portugal, África e tudo, mas desde cedo, já pregaram em grandes púlpitos, né? Desde muito cedo, e foi tudo assim, foi tudo muito Deus, eu falo que na minha vida, foi tudo muito Deus, foi o investimento do meu pastor, porque ele sempre investiu em mim, mas foi tudo muito Deus, porque quando eu comecei no ministério, até mesmo na nossa igreja, não tinha muito isso ainda, igual eu fui consagrada pastora, na mesma consagração da minha pastora, que é a pastora Jussara de Jesus, porque foi quando mudou o estatuto da igreja, e começou... A consagração de mulheres, para consagrar mulheres, então assim, eu faço parte disso desde o início, e trabalhando na liderança de jovens e adolescentes, desde 16 anos, então assim, tive que amadurecer mais rápido, sabe? Mas, é a minha vida, é maravilhoso. Eu acho fantástico, uma vez a Nayara estava em Belo Horizonte, eu estava no Rio, a Nayane, acho que ainda, eu estava namorando com a Nayane, eu não era casado, eu ainda estava noivo com a Nayane, nem nos céus unidos. Aí a Nayara ia para a Lagoinha, eu conheci o, né, o pastor Márcio, todo mundo, eu falei, olha pastor, a minha cunhada vai estar aí, pregadora e tal, poxa, poxa, faça as honras, se eu queria recomendar e tudo, Andréla, pode pregar? O cara, mas pastor, eu queria só visitar, não era pregador, não, pode pregar, pode, aí eu liguei para a Nayane, acho que a Nayane ligou para ti, e a Nayane pregou lá na Lagoinha, só lembro que depois do culto, o pastor ligou de volta para mim, André, porque quem olha para a Nayara, lourinha, tudo, ela vai trazer uma mensagenzinha, não é irmão, isso aqui é pregador de fogo, tá gente? Falou, né, a igreja ficou de cabeça para baixo, foi um reteté maluco, embora eles sejam, eles são carismais, renovados, e pentecostais e tudo, falou assim, André, ela deixou a igreja de cabeça para baixo, eu acho muito legal assim, quando, às vezes, tu deve também ter isso na Nayane, entendi, olha um pouco para o biotipo, e fala, quem olha ninguém crê, não é irmão, sai toda escabelada também, não, é pregadora, eu sou pregadora pentecostal mesmo, tipo, quando Deus me dá a oportunidade de falar, eu desapareço, eu costumo dizer que, eu não gosto de diminuir, porque diminuindo, ainda tem um pouquinho de mim, eu desapareço mesmo em Deus, eu falo, Deus, toma a frente, faça o que o Senhor quer, tira o salto, fica descabelada, não tem glamour nessa hora não, desço do altar, rodo, pulo, e depois que eu, depois das minhas ministrações, eu sempre assim, saio hiper cansada, porque a gente se doa mesmo, você conhece a Nayane, é a mesma coisa, não tem glamour, não tem, não tem, é uma conversão mesmo, e a Nayane, elas ficam vendo o vídeo, uma das outras, rindo, olha Nayane, olha isso aqui, olha o glamour, não tem, aí chora, maquiagem, borra, mas isso é um pouco que vocês são mesmo, eu acho muito bonito, quer ver uma coisa, e aí não é a Nayane falando, é só eu testemunhando, não sei nem se eu poderia estar falando muito, mas assim, ela, nessa aí da praia, ela poderia ter escolhido, foi uma escolha dela, do esposo, ir para onde eles queriam, podiam fazer o que eles estão fazendo, na Alemanha, olha que chique, ou em Djibouti, um dos países mais pobres na África, escolha a própria deles, não, não, vamos para a África, ficar lá um tempo indeterminado, então, acho que, aquilo que você falou, quando a gente é, a gente vive o evangelho, não só prega, mas a gente vive, é uma escolha que eu acho que não foi nem difícil muito para vocês, quando chegou a essa oportunidade, África ou Alemanha? Não, quando eu ouvi o meu esposo conversando, antes mesmo dele conversar comigo, quando eu ouvi ele conversando no telefone, sobre essa oportunidade de trabalho, eu já comecei a orar, porque Deus me trouxe a minha memória, fecha a porta da Alemanha, fecha a porta da Alemanha, Deus me trouxe a minha memória, às vezes que eu pedi para ele para estar ali, sabe, eu tenho um coração missionário desde muito nova, e a minha vida é fazer missões, então, para mim, ter a oportunidade de morar na África, tem sido, assim, algo que eu não tenho palavras para agradecer a Deus, as pessoas chegam para mim, eu voltei para Boston, nós estávamos em Boston agora, recentemente, as pessoas perguntam, você está gostando? e eu falo, eu estou amando, eu estou amando, eu até falo, eu estou com uma saudade, aqui no Rio, eu estou com uma saudade do meu dibu, a primeira vez que ela falou, eu estou indo para lá, eu fui na internet, fui ver o que era, eu falei, gente, não tem nada, tem um hotel lá, mas o resto da cidade é um grande deserto, não tem nada, não tem praticamente nada, mas, quando Deus coloca algo no nosso coração, é diferente, porque quando nós temos Deus, não importa onde nós estamos, é Deus que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, então, assim, eu tenho Deus, tendo Deus, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, que eu não vou mudar, eu vou ser sempre a mesma pessoa, sabe, e ali eu estou tendo uma experiência de que, ali eu sou a minoria, tipo, eu sempre convivi no meio de evangélicos, os meus amigos sempre foram evangélicos, eu, a minha vida foi dentro da igreja, 24 horas dentro da igreja, e hoje, um país cristão, um país cristão, um país cristão, o Brasil, é um país cristão, mas até mesmo o meu convívio de amizade, tipo, todos da igreja, e Deus me colocou num país muçulmano, onde eu não conheço muitas, não conheço praticamente ninguém, brasileiro tem lá? Não, nenhum, gente, não falo a língua deles ainda, porque o nome de Jesus, eu vou falar, e, eu estou sentindo aquela experiência com Deus, de dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim aqui, qual que é o seu objetivo para a minha vida nesse lugar, e Deus tem me orientado, não, agora é o momento de você orar, de você interceder, e demonstrar amor, você não precisa falar de Jesus, porque Jesus é o amor, você transmitindo amor, você já estará transmitindo Jesus, e você vai ganhar a confiança das pessoas, quando você ganhar a confiança das pessoas, aí você fala de Jesus, que o que você falar, eles vão aceitar. O povo de lá gosta de brasileiro? Amo, eu sou brasileira, aí pronto. Amo brasileiros, lá, tipo, não falo que eu sou americana, eu falo que eu sou brasileira, porque eles amam futebol, e, nossa, amam o Brasil. Tem alguma coisa da cultura deles, de contato, comida, algum lugar brasileiro, ou não? Lá não existe nada. Não, só que lá, eles são, eles jogam, amam futebol, o esporte principal deles, é o futebol, então, o Brasil, para eles, é referência. O Thiagão joga bola também, então, vai se dar bem, mas olha lá. Eu queria só deixar, se a gente está chegando no final, deixar talvez uma mensagem, sentindo o coração mesmo. Deus colocou uma coisa, para dar uma mensagem, só para moças jovens, que têm um ardor no coração, de serem pregadores. Talvez não tenham espaço na sua igreja, talvez por estatuto, talvez por cultura de igreja, e muitos até pensam, poxa, não vou pregar, porque mulher não tem espaço. Ainda mais nova, solteira, não sei o que, não tem espaço. Eu acho que, a experiência que você teve, te dá autoridade de, só dar uma palavra rapidinho para elas, estar na sua. durante, né, nós estávamos aqui conversando, o Espírito Santo colocou no meu coração, para me colocar à disposição. Né, se você está assistindo a esse programa, e você é uma jovem, que tem o desejo de ser usada por Deus, entre em contato comigo. Eu sei que eu posso, de alguma forma, te ajudar, porque um dia eu fui ajudada, e eu sei que, o que eu tenho hoje, não é só para mim, é para que eu possa compartilhar com as outras pessoas. e o segredo é você não desistir, ser persistente em todo momento, orar e acreditar, porque se nós temos fé e acreditamos, Deus faz, porque não é pelo nosso potencial, mas é por Deus, quando Deus decide, Ele faz, nós só precisamos estar na brecha, e na posição, que Deus faz. redes sociais, arroba Nayara Vec, arroba Nayara, tracinho, underline, tracinho Vec. Bota lá também no Google, no YouTube, as ministrações, para você conhecer um pouco, você vai ver que, depois de 15 minutos de pregação, o glamour vai embora, e o fogo cai. E não estou nem aí, né? Obrigado pela tua presença. Um abraço para o Thiago também, tá? Obrigada. Obrigado pela sua audiência, deixe a abenção, e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.